Oi, 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 minhas amigas maravilhosas! Vocês estão bem? Eu espero que todas vocês estão bem. Eu estou muito bem, graças a Deus. Hoje é um sábado lindo de sol, aqui onde eu moro, aqui em Santo André. Amanhecer um dia... Ah, adoro o outono, né? O outono é tudo de bom. Todo mundo gosta de outono, porque o outono não é quente demais e tem esse frescor assim gostoso, né? Amigas, hoje eu quero mostrar pra vocês cinco plantinhas pra você ter dentro da sua sala, dentro do ambiente da tua casa, tá? Cinco plantinhas que adoram sombra, meia sombra, mas não se esqueçam que elas adoram claridade também, hein? Não vão deixar as plantinhas no escuro, não, que ninguém merece, né? Que nem aqui eu tenho na minha varanda as plantinhas. E sempre que eu acho uma, eu estou precisando de mais algumas, que nem o lírio da paz, sabe? A ficus lirata, mas hoje eu quero mostrar pra vocês cinco maravilhosas que eu tenho aqui na minha casa, pra você ter dentro da sua sala. Espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like por aí, compartilhar o vídeo com as suas amigas e não se esqueça de encher a sua casa de plantas, a sua varanda de plantas, a sua sala de plantas. As plantas trazem alegria na nossa vida, traz mais humor na nossa vida, sabia? As plantas são maravilhosas, são terapia. Então, vamos lá pro nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem. Em primeiro lugar, amigas, eu quero mostrar pra vocês essa mosteira. Essa mosteira é a costela de Eva, vocês sabiam o que é essa costela de Eva? A costela de Adão, ela é mais grandona, mais assim, sabe? Essa aqui, nossa aqui é delicadinha, é conhecida como a costela de Eva. Ela é muito linda, a costelinha aí, olha, delicadinha, que nem toda mulher, né? Delicada. Olha isso aqui. Em primeiro lugar, pra você ter no canto da sua sala, essa daqui está maravilhosa. Pessoal, a peperômia limão. Talvez vocês não conheçam muito a peperômia limão, mas é uma planta de fácil cultivo, tá? Se vende, vende a peperômia variegata, que ela é muito linda. E essa peperômia limão, ela é show, tá? Pra você ter dentro da sua sala, o verde dela é encantador. É uma planta que ela cresce e vai crescendo, virando uma arvorezinha. Ela é muito linda. Essa aqui está em segundo lugar. Eu vou te mostrar cinco poderosas pra você ter aí na sua sala. É lógico, não pode faltar a Pacová. Essa Pacová, uma Filodendro Pacová, ela é maravilhosa. Ela vai ficando grande. Se você quer ela bem, com as folhas bem grandes, você deixa num vaso grande. Que nem eu, coloquei num vaso bem grande, porque eu quero que as folhas dela cresçam bastante. E se eu ver que está ficando pequeno esse vaso, eu vou trocar e vou pôr maior ainda. Porque essas folhas maravilhosas, elas ficam enormes, tá? E olha aqui, nascendo aqui já outra folha nova, bebezinhas. Essa Pacová é maravilhosa pra você ter dentro da sua sala. Ou aqui eu tenho na varanda, tá bom? Mas dentro da sua sala também vai ficar maravilhosa. Pessoal, não pode faltar na sua casa jamais, né? Essa jiboia verde. Essa jiboia verde, tá? E em quarto lugar, nossa, já cheguei em quarto lugar. Essa daqui é uma maravilha você ter no canto da sua sala. Ela vai crescendo, vocês estão vendo? Com essa floração dela maravilhosa, é top, top show. A jiboia verde. Pessoal, a jiboia. Aqui está uma planta de um esplendor maravilhosa. Ela vai crescendo, como ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. No canto da sua sala, no canto da sua cozinha. A jiboia, ela é tudo, é maravilhosa. Hoje eu te mostrei cinco, tá? E daqui mais uns dias eu te mostro mais plantinhas de sombra pra vocês. Maravilhosa. Olha aqui. Eu tenho aqui na minha casa dois, três pés de jiboia, tá? E elas são assim, as verdinhas, as amarelinhas, a gente tem que tirar. Olha isso aqui. E elas vão enfeitando a sua varanda, a sua sala, tá? É um esplendor. Cinco plantinhas pra você ter dentro da sua sala aí. Beijo no coração. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tchau, tchau.